A coroa de esprego Os pregos e os assuntos A ira de verde A coroa de esprego A coroa de esprego O joelho de galho A coroa de esprego Eles não podem beber Da estrada A coroa de esprego Morrendo no fogo Eu bebo sozinho Vai na pasta de músicas Assim é um bebê Não vai viver Não vai viver Não vai nascer Como os pô е Cynova É um monte de música A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.